Nos próximos dias, diversos locais de Poços de Caldas receberão pontos de coletas personalizados da campanha Natal Sem Fome. O projeto tem o objetivo de arrecadar itens de cestas básicas para famílias necessitadas. A campanha Natal Sem Fome aqui em Poços de Caldas, a gente faz para a distribuição de alimentos do Natal, para as pessoas que estão passando em estado de vulnerabilidade. E esses alimentos serão doados para essas famílias através das entidades que estão com a gente no Comitê Doação da Cidadania. A campanha já começou em Poços de Caldas e diversas instituições já começaram a receber as caixas personalizadas. Ao todo, serão mais de 60 pontos de coletas em todas as regiões da cidade. Agora a gente começa a colocar os pontos de coleta, que são as caixas padronizadas, vermelhas, colocadas em vários estabelecimentos da cidade, principalmente supermercados, escolas, universidades, igrejas. E nessas caixas as pessoas vão colocando as doações em alimentos para a gente montar em dezembro as nossas cestas básicas. Nós temos a previsão de ser umas 60 caixas, porque a gente distribui em todas as regiões. A gente distribui no centro, na zona leste, na região oeste, na região sul. E são equipes grandes que nós estamos contando esse ano. Nessas caixas, inclusive, tem o cartaz da campanha informando o PIX para quem quiser fazer doação em dinheiro, o QR Code e nas caixas a colocação de alimentos mesmo. Faltando dois meses para o Natal, as doações podem ser entregues até próximo à data. Após isso, as cestas já serão montadas. Nós encerramos a arrecadação de alimentos por volta do dia 20 de dezembro, um pouquinho antes, para dar tempo de a gente montar as cestas básicas e entregar por volta de 10 entidades que estão com a gente. Elas têm as famílias cadastradas e encaminham esses alimentos para as famílias. Normalmente, a gente tem uma arrecadação grande para dar entrega de todo mundo que está pedindo, de todo mundo que está precisando muito. A gente tem por cerca de umas 700 cestas básicas que a gente recolhe. Pelo quinto ano em Poços de Caldas, a campanha ajuda inúmeras famílias da cidade, principalmente nesta época do ano, que é sinônimo de solidariedade e união. É a época de reunião, de agregar os parentes, os amigos para festejar. Então, a gente pensa nas famílias que não têm nenhum o que comer, como é que elas vão reunir, como é que elas vão festejar essa data. Então, é importante por isso, porque essas famílias que estão ainda passando necessidade, possam passar o Natal com dignidade, sem preocupar de ter que comprar, de não ter, de estar na miséria. É para essas pessoas que a gente prepara tudo, né? A campanha Natal Sem Fome acontece em diversas outras cidades do país e em Poços de Caldas já ajudou inúmeras famílias. A campanha Natal Sem Fome, ela é um projeto dentro da ONG Ação da Cidadania, que foi criada pelo sociólogo Herbert de Sousa, o Betinho, em 1994. São 30 anos já e ela existe em todo o Brasil. Então, é uma campanha padronizada em todos os aspectos, para a gente seguir a norma do Ação da Cidadania. Aqui em Poços, a gente trouxe o Comitê do Ação da Cidadania em 2020, no início da pandemia, no auge da fome, do desemprego, e a gente começou a fazer essa campanha. E agora nós estamos no quinto ano já, no quinto ano da campanha. Inara Angra para os 60 Minutos. E aí Obrigado.